Não, não vai terminar assim, eu sei que Deus tem mais pra mim, não, não vai acabar aqui, eu sei que Deus tem mais pra mim, parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não vai mais pra voltar, Deus me chamou para viver coisas maiores, Deus me chamou para viver coisas maiores, Deus me chamou para viver coisas maiores, Não, não vai terminar assim, eu sei que Deus tem mais pra mim, não, não vai acabar aqui, Eu sei que Deus tem mais pra mim, parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não vai mais pra voltar, Deus me chamou para viver coisas maiores, Deus me chamou para viver coisas maiores, Deus me chamou para viver coisas maiores, Quando eu pensava que era o fim Quando eu sou fúmulo, estou no país Valendo o trigo, vou no lugar Pra mim tem mais o que pensar, que irá Mas quando eu me levantou e me falhou Eu te chamo Deus, Padre Deus Eu te chamo Deus, Padre Deus Eu te chamo Deus Padre Deus Eu te chamo Deus Padre Deus Il te chamo Deus Eu te chamo Deus Padre Deus Ad CIA Para mim Ele Eu te chamei, para viver, coisas maiores Eu te chamei, para viver, coisas maiores Se o anjo não ouviu, se o anjo não ouviu É o que Deus preparou pra mim Se o anjo não ouvi, se o anjo não ouviu É o que Deus preparou pra mim Se o anjo não ouvi, se o anjo não ouviu É o que Deus preparou pra mim